Se o Rio em Silêncio Esclareceu, escureceu demais Eu não vi você Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Assim me acostumo Só se vive uma vez Com o Rio de Janeiro Eu não posso ficar Preciso mudar Neste lugar comum Neste lugar comum Sem medo cedo ou tarde a gente tem Que enfrentar eu sei O que há de vir Porém se num momento fraquejar O vento irá soprar E o chão vai se abrir Se alguém me seguir Verá que sorri Verá que eu não minto Verá o que sinto Não pretendo esperar Você se lembrar O que eu disse e o que eu fiz O que eu fiz E de tudo que eu quis Eu só tenho um caminho E não vou sozinho Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Se alguém me seguir O que eu fiz Verá que eu não minto Não pretendo esperar Não Não pretendo esperar Não Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo Vou mudar meu rumo